Oi pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia a todo mundo, né? Espero que esteja muito bem por aí. Isso, pai. Hoje eu vou começar mais uma plantaçãozinha de batata, né? É, a nova roça, né pai? A nova roça. Essa aqui é a rainha da praia. É. E batata eu não prendei não dessa, mas agora eu vou plantar um bocado dessa. Aquela batata branca, né? É, que ela, pra águação ela é boa. Já pra cara de roça não é boa, não é? Mas aquela plantada de águação é por verão aí, ela é boa. É verdade, viu? Aí temos que começar um vídeo aqui agora. A gente vai descer lá embaixo, pá. Descer de roberto já tá lá embaixo, né? Aí lá vai ter que tirar mais rama lá e você vai tirando mais rama lá e eu vou cá. Mas eu lá. Tá bom. Tá descendo, né? Tá descendo aqui, pessoal. Hoje começou chovendo e já é espiou agora, não foi? Foi. Foi uma espiadinha boa aqui, gente. Foi. Agora vamos lá pra roça. Pronto, pessoal. Tô vindo aqui na estrada. Vai lá pra roça. Pra mais uma plantação de batata. Nova roça e batata. Tem que estar aí, ainda tô muito molhado. Chovendo bastante. Mas hoje tá prometido ser de sol, pessoal. Olha só. Que bacana. Tem um caminho aqui. Chegando lá, eu mostro como é pra vocês. Pronto, pessoal. Tão chegando aqui na roça. Aqui, ó. Vai plantar isso aqui tudo. Pra todinha que tá. Bambicada aqui. Vai ter que plantar. Não sei se vai até pra tudo hoje, pessoal. Vamos ver como é que vai ser hoje. Aqui. Tio Roberto ali, cavando já. Esse canteiro pra gente. Começar a plantar. Oi, pai. Olha os canteiros aí. São bacanas, tá? Tá. Tira uma onda aí, sim. Mas você vai tirando rama lá que eu vou... Carro na montanha aqui. Onde é a rama? Aí eu vou ensinar lá onde é o canteiro. Olha aqui. Contra com os canteiros. Vira aqui e já vai pro reino da cara. É. Terminou hoje ou não? Terminou nada. Mas amanhã se você já não termina. É. Mas mais gente terminava hoje, né? Mas mais gente. É. Uma das duas pessoas terminava hoje. Mas nós arrumamos aí, né? É. Deixa eu ver. Ela tá aí. Ela tá aí de esquizinho, mas não vejamos. Foi. Vamos aí. Bom, pessoal. Tô aqui em cima na roça tirando rama pra plantar. Ó aqui, ó. Vim aqui em cima. Tira a rama que é pra plantar na roça. Pai, tio, Robertão lá na frente. Já cavando os canteiros que é pra plantar. Aí o pai mandou vir aqui em cima. Que é pra tirar a rama pra gente plantar. Aí tô aqui, pessoal. Na rocinha aqui. Essa roça aqui é da um amigo de pai. Aí eu vim tirar a rama aqui. Aqui, ó. Nosso lugar. Um lugar bem bonito. E é isso, pessoal. Aí eu vou continuar tirando rama aqui. Fazer um fecho. Quando eu terminar o fecho de rama, eu mostro pra vocês. Desço lá pra baixo pra começar a samear. E lá embaixo eu continuo com o vídeo. Pronto, pessoal. Já fiz o fecho aqui de rama. Tá prontinho. Agora é só levar pra roça. Só levar lá pra baixo. Vou levar aqui agora pra continuar o vídeo pra vocês. Filho o fecho. Depois que acabar esse, tem que vir tirar outro fecho. E vai e vai até terminar de plantar toda a roça. Pronto, pessoal. Agora, quando eu chegar lá, eu vou até filmar pra vocês. Pronto, pessoal. Cheguei aqui embaixo. Vai acabar naqueles canteiros já. Sabe? Deve ter uma adiantada boa. Já, viu? Canteiro não. Canteiro não, que era a hora aqui. Grandão, né? Lambiquei tudo direitinho assim, ó. Fui. Eu não quis a hora, não, né? Uhum. Lambiquei. Esse aqui se chama lambicar, esse aqui, ó. Esse assim, ó. É, lambicando o mato, sabe? Lambiquei o mato todinho. Pra depois que estava o alcanceiro. Aí chegou um canteiro bem grande, tá? E qual o tamanho do escanteiro, pessoal, aqui, ó? É. Que era a hora, tudo isso. Dá, viu? Olha o tamanho do escanteiro, pessoal. O escanteiro é assim. Quanto mais maior, ó, a lavoura da vió. É, é verdade. É. Agora aqui em dia eu vou fazer, eu vou protar ali de moçuca. Que é? É. Aí eu vou protar a canteiro não, ali. Vou fazer a moçuca ali. Uhum. Vou protar a roxinha. Aí eu quero ver que é batalha aqui do velho. E como é que faz a moçuca? A moçuca é redonda, sai dela. Ah, sim, o escanteiro é redondinho, né? É. É canteiro, né? Uhum. Ali, ó, o escanteiro está indo a loucura de água. É. Está fora de um alvo ali. Muita chuva, né? É. Olha o tempo de plantar a barra guarda só esse tempo mesmo. Que era pega bem pegado, né? Um dia eu vou botar a vachinha lá para o meio de oitubo, né? Por aí, né? É, se precisar, né? Uhum. Deu a gente sabe. Aí, pronto, pessoal. Agora eu vou botar lá que eu vou tirar mais rama e vai ficar cavando aqui. É. Tiramos um pouco de rama lá, né? Uhum. Já tem um bocadinho virado lá, né? É, tem um bocadinho. Outro bocado de trás. É. E a minha caminheta é plantada. É. Olha, pessoal. Dá uma pausa aí no vídeo. Vou botar a tirar a rama. Marcar que a gente estivesse caminhando. Eu mostro para vocês. Não rendeu ainda? Oi. Olha, pessoal. Está começando a plantar aqui, né, pai? É. Vamos plantar aqui. Hum? O problema é essa branca aqui no começo. É. É. A gente vai botar toda a vermelha. É, é verdade. A vermelha dá melhor aqui, né? Uhum. Pode estar com mais dois anos que eu plantei batata branca. Aí eu resolvi botar um pedacinho aqui. Para ver como é que dá, né? É aquela batata boa de vender também, né? Verdade. A gente vai botar mais cara de que a vermelha. Às vezes a pessoa comenta quanto é, pai. Um saco de batata aqui. Ah, daqui? Sim. A vermelha agora está de 150, sabe? Na roça. Na roça. E a branca? A branca está de 200. É, pessoal. Para vocês verem, né? É. Por isso que a branca está mais fraca, né? É. Ao por você que eu estou mais pouco. Aí eu estou plantando seus pedacinhos dela aqui. Canteio acimento de tudo, né? Verdade. E quando eu for plantar aí para frente, aí já tem aquecimento aqui. Né? Verdade. É, aproveite. É. Aí, pessoal. E a frente é essa aqui, ó. É assim que se faz, ó. É. Olha os coteiros grandes, não foi? Os coteiros bacanas. O tamanho do escanteiro, pessoal. Até ela é picada assim, aí dá um escanteiro bom. É. Porque aí tem os escanteiros grandes, aí você pode ficar os canteiros bem abertos, ó. Verdade. Canteiro bom não dá nada. Canteiro bom não dá nada mesmo, pessoal. Não dá nada, né? É. Aí já saiu aqui. Agora só plantando. É só plantando, ó. A areia dessa aqui não vai conseguir, não é? É, viu? A areiazinha. É, é terra de batata mesmo, aqui. Essa areia aqui, pessoal. Essa areiazinha. Faz quantos anos que vai pôr essa batata aqui? Aqui? Hum. E já tem uns 5 anos que a gente trabalha aqui, já. Essas terrinhas aqui. Tem uns 5 a 6 anos, já. Né? Lá de cima é bastante. É, só. E eu vou estar todo dia arrancando essa bananeira aí pra eu tomar. Hahahaha. Quem sabe um dia, né? Eu vou vender algum dia, só não sabe. Eu vou vender ali em areia, né? Mas eu vou vender aqui sem terra de barra. É, a areia é boa com batata mesmo, né? É, mas essa areia é boa com batata, né? Batata, batateira. É. Amendoim. Ganharia, né? É. Olha, essa vez ficou super bacana, viu? Olha como fica na câmera. Fica bonito. Olha, olha. Veja a vida aí. Olha. Essa ali vai adubar todo perto, sabe? E é? Eu vou adubar todo perto aqui, ó. Aí vou adubar todo perto aqui, ó. Aí vou adubar todo isso aqui. Já tô enxergando bastante o peito. Vai dar mais forte ainda. Vai dar mais forte. Vai dar melhor batata. Aí, pessoal. Vou dar uma vozinha no vídeo. Pra samiar aqui. Mais tarde, quando tiver mais adiantado. Vou mostrar pra vocês. Vou filmar de outro ângulo pra mostrar pra vocês. A rainha é da praia, pessoal. Essa aqui é da roxinha. Oi? É boa a rama. Tá tirando lá. Oi? Mostrei no vídeo. Aí é isso, pessoal. Mais tarde, eu volto com você, meu vídeo. Vamos lá, pessoal. Estamos continuando aqui, ó. Já plantamos essa parte toda do meu. Tá tirando mais pra continuar o plantio aqui. E aí o escandeiro é inundado mesmo, ó, de água. O quê? O escandeiro é tudo alagado de água mesmo. O escandeiro é tudo alagado de água mesmo. E aí o escandeiro é baixinho. É. O escandeiro vai estar enxugando agora, né? É. O escandeiro assim aí vai enxugando. O escandeiro dessa, né? Mas a rainha vai chegar aqui na areia, vai se somar aqui. isso aqui é uma areia bem chuta aqui é por aqui é a missão, né? hum oi 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 um ano passado para aqui ultima vez aqui? nos meios de sãjoa a chuva que era mais pouca foi verdade foi naquele tempo na e também não falta água porque tem muita água nesse riacho que não falta água não é Olha pessoal, está quase chegando no meio dia e olha o tanto que é já feito, não foi? Já admirado com os canteiros aqui, o canteiro ficou bom. Olha, ficou, não foi? A gente quer uma turma de gente ali na Instagram ficou admirado. Foi. Olha os canteiros, está ficando bem feito demais. Passarela elogiando ali, não foi? Passarela elogiando. Já está quase na feira. Os canteiros estão bem feitos, pessoal, olha só. Bom mesmo. É. O lambique livre aqui, o lambique alê, o peridinho. Aí já está o canteiro bom. Só dá esse jeito aqui. O nosso alíno estava profissional, o lambique livre aqui também. O nosso alíno tem que enfeiteçar isso aqui, não dá pra ver. O peixe aqui. E pronto pessoal, foi até meio dia aqui agora, não foi? Foi, tá, deu muita coisa, não foi? Foi. Está no canteiro danado desse aí. Foi. Acho que foi só esses dois canteiros aqui pra tirar a raiva e plantar, né? É. Mas agora está a dar um trabalho de medir a plantar aí pra baixo. Verdade pessoal. Não é? Pronto. Já tem um começo bom, foi? Já tem um começo bem bom aqui, pessoal. Aí, em outro vídeo, eu já faço o final da roça. É, por isso que eu não sei, eu estou impressionado, eu estou impressionado aqui. Está impressionado, pai? É? Está impressionado? Eu só quero curva demais, né? Uhum. Todas eu vou lambicar agora, não vou fazer arado mais não. É, ó. Não ligado lá, tu está um... Não ligado lá, tu está essa hora, hein? Eu estou impressionado da frente, não vai ligado. É? Não, cara de canoara já tem, ninguém não almoça mais não. Ninguém não almoça não. Você faz sentido, tá tudo pra tu arrama, é? É, ó. Aqui, ó. Mostra pra pessoal aí. Pronto, eu tenho essa arrama aqui de vez mesmo, você nem queria bater até essa. É, branca, né? Parece que é branca, mas não sei, é diferente, né? É, eu vou deixar aqui pra saber o resultado dela depois. Uhum. Eu vou arrancar na igreja. É. Pronto, pessoal. Pronto, na casa do pai ali, que eu vi a caninzinha e a raiva de mãe de hoje. É. Né? Prontinho. Pronto, pessoal. Aí saímos da roça ali e estamos chegando na casa do vó, né, pai? É, eu vou deixar de frente. Vamos alançar com a filha. É, eu vou deixar de tomar um fistequinho da palmeira aí, tá? Olha, aqui. Olha, aqui, ó. É ruimzinha minha churrasqueira. Olha, é bonita. É, eu vou deixar de ligar na Bahrena. É? É, eu vou deixar de ligar pra ela. Não, não. É, eu vou deixar de ligar aí. Não, não. Vou deixar de ligar aqui. Vou deixar de ligar aqui, mas tá ali, não só isso que eu tô fazendo. Tá ligando, só. Tá ligando, só. Então, um pedacinho de filácio aí, tá ligando assim, pega o vidro lá. É, bisteca, né? É, com estragos, ó. É. Agora ficou bom. Olha, encerrar o vídeo, né? Pode encerrar, vai o vídeo aí. É. Boa, pessoal, esse é o vídeo de hoje, que eu tenho um pouco de batalha ali, né? Conversando, conversando pra semana. E foi? E deu, deu que tá lá? Não, eu ia ir atrás já. Achei foi em casa. Não ia estar ali, só. Foi, aí cheguei pra aqui, só. É, daqui a pouco chega, Paulo. É? Tinha o cheiro dessa fumaça lá embaixo que morreu, viu? Ah, é, não sei, não. Aí saiu do faro, foi isso que eu tô lá? Foi, é. Não é esse mesmo? É, daí lhe ora. Ah, mãe. Tá ligado aí, só. Tira, filha. Pronto. Até o próximo vídeo, né, gente? É, até o próximo vídeo. Tchau pra todo mundo, né, vai? Tchau, minha gente. Um abraço pra vocês. E um beijo. Um abraço pro coração. É, tchau, minha avó. Vai tudo, que eu tô aqui esquentando sozinho, ó. É, avó. Eu vou sair, tá queimando os braços lá. Tá. Tá ficando quente mesmo. Queimando? É. Tchau, pessoal.